Manica vence o torneio de basquetebol em cadeira de rodas, que teve lugar em Maputo, para celebrar o mês da pessoa com deficiência. Os atletas dão nota positiva. A organização espera que haja mais eventos desportivos para esta camada social. O torneio foi um torneio de basquetebol adaptado em cadeira de rodas e foi muito bom, muito bom mesmo, tendo em conta que foi a primeira vez. Foi muito bom e a organização esteve muito bem também. Estou de parabéns à TV Suros por isso. Gostei, foi a nossa primeira experiência, foi muito boa. Deu para ver que é possível jogar basquete na cadeira de rodas. Podemos aprender muito com as duas equipas. Espero podermos conseguir aqui em Maputo, porque não temos cadeiras específicas para tal. Temos um patrocínio para ter as cadeiras e tentar puxar mais gente para a modalidade, para além de ser bom, relaxante, ajudar a manter o corpo e a saúde. Uma coisa, uma experiência boa, algo que nós não esperávamos de fazer, mas foi algo de mostrar que o Vicente também tem uma modalidade que pode fazer, que possa mostrar ao mundo inteiro que são capazes de fazer algo bonito como isso aqui que fizemos hoje. Porque foi uma experiência boa, trocar uma experiência de Maputo contra Chimoio. Epa, foi algo que não esperávamos, porque nós sempre jogávamos contra a Beira, todas aquelas coisas. Nós sabemos também que aqui havia uma equipa adversária que eram muito nervosas também. Felizmin Banzi, diretora executiva da TV Surdo, enaltece a importância deste evento para elevar a autoestima das pessoas com deficiência. Muito obrigada a todos os participantes. Penso ter sido uma boa oportunidade para todos os atletas que aqui estão. Passaram por muitos desafios, a começar pelos treinos de preparação deste evento. Estamos todos de parabéns. Os colegas da AAPD, os colegas que vêm de Manica e os colegas de Maputo, muito obrigada aos parceiros. Que continuemos a dar oportunidade às pessoas com deficiência em Moçambique. Maria Jonas, presidente da Associação do Desporto para Pessoas com Deficiência de Manica, e Zeca Chauque, presidente do Comitê Paralímpico de Moçambique, fazem avaliação positiva. Esperam que mais eventos desportivos sejam organizados em prol desta camada social. É uma avaliação positiva, porque gostei muito, estou muito alegre, satisfeito por termos essa troca de experiência, esse intercâmbio com nossos colegas do Maputo, porque valeu pena, esses dias que nós estávamos aqui, desde o dia 30, dia 1, 2 até 3, estou muito feliz. É uma avaliação positiva, excelente trabalho, que iniciativas de gênero continuem. Gostava que isto não parasse por aqui, que continuasse ainda mais e que Moçambique só saia a ganhar. Temos de trabalhar, temos de buscar parcerias, há poucos grupos com cadeira de rodas para esta modalidade. Vamos lutar para que existam mais e, quem sabe, no futuro haver uma seleção nacional, conforme disse. Manuel J. Mocosa, parceiro da TV Surdo, prometeu continuar a apoiar a realização de eventos desportivos para pessoas com deficiência. Estou muito feliz, aqui foi um dos sítios que eu me senti muito emocionado, por ver pessoas que achei, também achava como os outros acham, que não poderiam fazer algo diferente e vi o jogo. Foi mesmo um desporto que me deixou e me deixou acreditar que o mundo pode ser diferente se nós todos acreditarmos. Nada mais promessa, eu gostaria de puxar mais parceiros para que nós juntos pudéssemos fazer mais, fazer desse desporto uma coisa muito mais aplaudida pelo povo em geral. Os atletas das duas províncias receberam celulares oferecidos pelo jovem empresário Manuel J. Mocosa.